Estou terminando de fazer parte dessa audiência pública. Saio daqui muito feliz por todas as discussões que aqui foram levantadas em prol do Instituto Federal da Paraíba, Campos Areia. É com muito orgulho e com muito empenho que o Campos Areia pretende continuar o seu desenvolvimento nessa região. Conte conosco para o que for possível. Eu propuse essa audiência pública para que o município de Areia, que os municípios de Areia, entendessem a importância desse momento de a gente juntar forças. Independente de interesse de porco, político, partidária, esse é o momento de a gente juntar forças em prol do IFPB. A gente não pode perder o IFPB. O importante é educandário, como é o IFPB, que já capacitou hoje mais de 4 mil jovens. O IFPB atua em Areia desde 2014. Nós crescemos e passamos a ser campus avançado em 2020. Estamos hoje com 223 alunos matriculados. Precisamos chegar a 400, mas a nossa infraestrutura, o nosso espaço físico é limitado. E essa audiência foi gerada, provocada, para que a gente entenda que precisamos fortalecer, consolidar o campus em areia, para que a gente possa crescer, atingir as 1.400 matrículas propostas e levar a educação profissional de qualidade para muito mais areenses e para também os jovens dos municípios circobizinhos. A prefeitura, desde 2022, vem buscando terrenos, junto com a professora Cláudia. Passamos já por oito terrenos, mas infelizmente, pelo relevo da cidade, esses terrenos não foram bem avaliados pela engenharia. E a gente continua nessa busca, deixando claro que a prefeitura pretende e quer que o IFPB permaneça na cidade. É uma cidade turística e a gente precisa ter essa mão de obra qualificada aqui, para exemplo, no nosso município. Apesar do relevo, ela foi implantada, porque eu não vejo o local IFPB planta. O assunto é bastante pertinente ao futuro desse município, ao futuro de areia. Onde se cogitou várias formas e soluções para conseguir o terreno, para se instalar no Instituto Federal. E no tocante a esse sentido, o Convention quer ter a possibilidade de ser participante de um processo que venha a trazer o benefício social para esse município. E vislumbrando dessa forma esse trabalho, foi que nós demos a nossa contribuição aqui, participando de ideias e dando sugestões. Então, hoje foi muito bom, foi bastante promissora a audiência e acredito que, com certeza, irá sair bons resultados. E isso é a areia, é isso que atrai as pessoas, é a nossa beleza, inclusive o relevo. E hoje a gente estava aqui lutando pela importância de manter o nosso IFPB ativo na nossa cidade de areia, de trazer a importância do Instituto para toda a população, do estudo, da preparação para o empreendedorismo e, acima de tudo, trazer para a areia a permanência do Instituto que transforma alunos e empreendedores, trazendo um futuro melhor para a cidade. Contamos com a participação dos alunos, contamos com a participação de alguns vereadores. Infelizmente, a maioria não compareceu para discutir esse assunto tão importante, mas também contamos com o apoio da sociedade. Tivemos aqui o Convention Bureau, tivemos representantes da Prefeitura. E, dentre todas as alternativas que foram sugeridas, foi formada uma comissão onde nós iremos buscar viabilizar algumas ideias. E a intenção é que isso se concretize em um período de tempo curto, pois não temos muito tempo, nós temos uma marca para atingir e, para isso, nós precisamos construir nosso campus. Ou então, infelizmente, o IFP corre o risco de deixar a areia, que corre o risco de perder o IF, um campus tão importante e que traz tanto desenvolvimento para a cidade.